E aí pessoal, tudo na paz? Estou trazendo um vídeo com dicas de flexibilidade de pernas. Esse que vocês estão vendo na tela, eu gravei ontem, vou trazer mais tarde ele completo. Esse daí já gravou um tempo, já se inscreve no canal, confere esse vídeo também com dicas de flexibilidade de coluna. É bem legal, é pra quem está querendo evoluir e está melhorando cada dia a mais. Aviso, os vídeos aí de calistenia, de como está melhorando seu chute, defesa pessoal, vão continuar no canal, vou trazer mais tarde a continuação. Primeiro exercício aí, pra quem está treinando chute ou espacate, que tem aqueles probleminhas que eu já tive. Fui treinar o 720 uma vez, não tinha alongado direito e me machuquei. Então, treina isso aí pra estar alongando, não estar se machucando ali, principalmente na região da virilha. Então, treina devagarzinho. É um exercício simples, vou fazer deitado, dá pra treinar, tranquilo. Já vou avisando aí pra vocês também, não forçar muito a tua perna, tá? Se ela chega no limite, não vai empurrando a tua perna com tudo não. Porque, se você se machuca, cara, vai ficar aí uma semana sem treinar. Então, evita esses problemas. Treina devagarzinho, claro, se tá muito fácil, vai forçando um pouquinho. Vai forçando, forçando até a tua perna tocar aí no chão. O próximo exercício vai ser deitado também, só que vai ser, lembrando na verdade, bastante a puxada. Acho que é a puxada frontal, não lembra se é uma puxada aqui de lado. Mas esse daí lembra a puxada. Então, faz o teu limite, mas dê a perna esticada e vai puxando devagar até... Onde você aguentar, né, claro. O importante aí não é você chegar com a perna até o teu rosto, tá? É você fazer o alongamento certo. Isso aí é muito bom pra quem tá treinando front area, espacate frontal, enfim. Faz com a outra perna também e é fácil, tá? Vai dar pra fazer deitado aí, então tranquilo. O próximo lembra bastante o anterior, só que vai puxar por trás da cabeça. É mais fácil? Eu não sei. Aí vai de cada um, tá? Tem gente que acha esse mais fácil que o outro e outras pessoas acham o contrário, enfim. Mas isso aí de pessoa pra pessoa é bem complicado de tá dando uma resposta perfeita. Então faz ele com uma perna, faz com a outra. E o próximo, ele é o mais estranho, eu acho, aqui do vídeo. A gente não... Pelo menos eu não lembro de ter gravado nenhuma vez. Outra perna, a mesma coisa, vai puxar ali no teu limite e é fácil. É fácil assim pra você tá fazendo em casa, é o que eu tô querendo dizer. Tá, tem alguns exercícios que são bem complicados, que eu tô precisando da cadeira, enfim. Que ali é um pouco mais complicado mesmo. Mas esse daí, dá pra todo mundo fazer, cada um fazendo o seu limite, mas dá pra fazer. Esse outro vai fazer na parede, o espacate frontal. A gente fez de uma maneira simplificada aí, tá? Então vai fazendo no teu limite e vai sair fácil. E o próximo, é uma dica aí pra quem tá querendo melhorar o espacate. Faz o espacate, depois sobe bem devagar, até... Quer dizer, não vai subir tanto, tá? Sobe até você parar de sentir tanta dor. Sobe um pouquinho, depois desce. No caso aí do geléu, ele não se incomoda mais. O espacate pra ele tá tranquilo. Mas essa é a dica pra quem já consegue abrir, mas sente aquelas dores. Então, você vai abrir e subir bem devagar, tá? Próximo exercício pra você ir acostumando com aquele exercício. O próximo exercício é pra acostumar com outro exercício. Pra você ir se acostumando a manter a perna esticada nessa posição, que é muito bom. Pra quem quer tá aprendendo a agarrar a perna. Não é aprender, não é um movimento, é um exercício. Então, o alongamento aí. Então você vai fazer com a perna flexionada e depois vai esticar. Isso vai ajudar muito aí também no teu front arrow. No teu arrow. No caso, os dois. Não esse último aí, ele não ajuda tanto. Aliás, ele ajuda no front arrow. E os outros ajudam bastante no arrow. Enfim. Já se inscreve no canal, deixa o like. Confere os últimos vídeos. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E valeu pelo apoio. E valeu pelo apoio. E valeu pelo apoio. Legenda por Sônia Ruberti